Olá, bom dia. Presidente eleito visita a sede do governo de transição em Brasília. Novos integrantes da equipe são anunciados. COP 27, governo brasileiro apresenta projetos de restauração de biomas. E domingo tem prova do Enem. Mais de 3 milhões de estudantes estão na contagem regressiva. Sexta-feira, 11 de novembro, o Brasil em Dia já está no ar. São 8 horas da manhã, nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, fez a primeira visita à sede da transição ao CCBB aqui em Brasília. Na agenda, conversas com parlamentares sobre o orçamento do ano que vem. Também foram nomeados novos integrantes da equipe de transição. O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, anunciou nesta quinta-feira novos nomes para a equipe de transição. Entre eles estão Paulo Bernardo e Jorge Bittar nas comunicações, Maria do Rosário e Silvio Almeida nos direitos humanos, Nilma Lino Gomes na igualdade racial, Guido Mântega e Enio Verri no planejamento, orçamento e gestão, Germano Rigoto e Paulo Okamoto na indústria e comércio e pequenas empresas, e Aniele Franco e Eleonora Minicucci para a área de mulheres. Após o anúncio, o vice-presidente eleito disse que o novo governo terá como prioridade os programas sociais. Não está previsto o Auxílio Brasil, o Bolsa Família, não está previsto. Eu acho que não há ninguém que seja contra você enfrentar a questão da fome e da população em pobreza gigantesca como nós temos hoje no Brasil e você tem a continuidade de serviços públicos. No fim do dia, o coordenador do governo de transição, Geraldo Alckmin, se reuniu com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira e líderes, aqui na residência oficial para discutir sobre a proposta de emenda da transição. Segundo o relator do Orçamento Geral da União de 2023, senador Marcelo Castro, o consenso é a manutenção do Auxílio Brasil de 600 reais. Discutimos com os líderes partidários para encaminhar a PEC para excepcionalizar do teto de gato as ações sociais do governo. Mais cedo, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva fez a primeira visita ao Centro Cultural Banco do Brasil, sede da transição de governo. Pela manhã, Lula reuniu líderes de 14 partidos e durante o discurso se emocionou ao falar sobre o compromisso que terá com o combate à fome no país. Se quando eu terminar esse mandato, cada brasileiro estiver tomando café, estiver almoçando e estiver jantando, outra vez eu terei cumprido a missão da minha vida. Copa 27. Brasil, Indonésia e República Democrática do Congo, países com as maiores florestas tropicais do mundo, anunciaram uma aliança. A repórter Márcia Fernandes traz os detalhes para a gente. Márcia, bom dia. Oi, Renata, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. Olha, esses três países, eles concentram mais da metade da área de floresta nativa do planeta. E esse acordo, ele começou a ser costurado no ano passado, durante a COP26. O objetivo é acelerar os esforços internacionais para conter o desmatamento em todo o planeta. Esse grupo, ele está sendo chamado de OPEP do Carbono Florestal e ele quer destravar financiamentos e também garantir uma renumeração justa para a prestação de serviços ambientais por esses países que têm essas florestas. Garantir que eles prestem os serviços por meio de um comércio de créditos de carbono. Bem, numa reunião bilateral que ocorreu em agosto com o governo da Indonésia, o governo brasileiro apresentou os principais programas que são desenvolvidos aqui para a proteção das florestas brasileiras, como, por exemplo, o Mercado Brasileiro de Carbono, o programa Metano Zero e também o programa de pagamento por serviços ambientais Floresta Mais. E ontem, num debate no estande brasileiro sobre como está o andamento do meio ambiente no Brasil e no mundo, um dos temas foi exatamente a preservação, a conservação das florestas brasileiras e também de outros biomas. Vamos assistir. Como aumentar a área verde e conter o desmatamento no Brasil? Temas debatidos no estande brasileiro da COP27, no Egito e também em Brasília. E para ajudar numa tarefa não tão simples assim, o governo federal, ao lado do Ibama e ICMBio, tem trabalhado no desenvolvimento de um portal que reúna dados atualizados sobre projetos públicos e privados em biomas brasileiros. O resultado de tudo vai ser uma plataforma chamada Trade Flora, onde o acesso às informações da Agenda de Recuperação de Vegetação Nativa vão estar mais simplificadas e dentro de uma base de dados oficial. O trabalho realizado pelo projeto Floresta Viva, que restaura bacias hidrográficas e biomas com plantio de espécies nativas e de sistemas agroflorestais, serviu de exemplo no debate. A iniciativa tem o apoio do BNDES, da Petrobras e de empresas privadas, e conta com um fundo de 700 milhões de reais. A meta é restaurar em sete anos 39 mil hectares e, com isso, retirar 10 milhões de toneladas de carbono da atmosfera. Durante o debate, os participantes da COP ressaltaram que a recuperação de biomas vai além da questão ambiental, já que replantar florestas nativas pode representar mais emprego e renda para as pessoas que vivem nesses locais. A cadeia da restauração tem esse poder de não só você enxergar a floresta regenerando, de fato, mas você trabalhar na parte de criar, desenvolver viveiros de mudas em pontos estratégicos, de você criar profissionais da cadeia de restauração. Então, assim, é uma cadeia que ela tem tudo para atender as peculiaridades vocacionais de cada região onde ela pode atuar. O Ministério da Saúde lançou ontem o Programa Nacional de Acesso à Água Potável em Terras Indígenas. O objetivo é efetivar esse direito essencial ao cerca de um milhão de indígenas que vivem no Brasil. Direito humano fundamental, o acesso à água potável é realidade em menos da metade das aldeias indígenas do Brasil. Para ampliar a rede sanitária e melhorar as condições de vida de mais de 6.500 aldeias no país, a Secretaria Especial de Saúde Indígena do Ministério da Saúde lançou o PNAT, Programa Nacional de Acesso à Água Potável em Terras Indígenas. Esse programa é uma política pública que foi planejada com critérios técnicos e foi construída com a comunidade indígena. E o que nós esperamos é que esse programa seja implementado na prática para que tenhamos os resultados que são desejáveis. O PNAT tem como objetivo combater doenças causadas pelo contato direto com o esgoto e que atualmente são a terceira maior causa de mortalidade infantil. Segundo o Ministério da Saúde, crianças indígenas têm 14 vezes mais chances de morrer de diarreia causada por água contaminada. Para nós, esse programa ele é de suma importância porque vai salvar muitas vidas. Domingo agora tem Enem. No primeiro dia, os participantes vão fazer provas de linguagem, ciências humanas e redação. Os candidatos que estiverem com Covid-19 ou outra doença infecto-contagiosa não devem comparecer ao local de prova. Será possível pedir a reaplicação do exame. Vamos falar com o Glauco de Queiroz? Ele tem as informações pra gente. Oi, Glauco. Bom dia. Olá, Renata. Bom dia pra você. Bom dia a todos. É isso, né? As provas serão aplicadas aí neste domingo, dia 13 de novembro e no próximo, dia 20 de novembro. Os estudantes devem estar atentos aos horários de aplicação das provas, aos documentos necessários, mas não é só isso. O INEP, órgão responsável pelo exame, fez um alerta sobre doenças infecto-contagiosas, dentre elas a Covid-19. Quem estiver doente não deve comparecer aos locais de prova. O mesmo vale para quem tiver sintomas semelhantes da Covid-19 na semana anterior e mesmo na véspera da prova. Nesses casos, deve ser solicitada a reaplicação da prova. Pode ser feito isso lá na página do participante. Isso deve ser feito em até cinco dias úteis após a última prova, que será no dia 20 de novembro. A reaplicação está marcada para os dias 10 e 11 de janeiro. Lembrando que o uso da máscara é obrigatório nos locais de prova. São mais de 3 milhões de estudantes que estão aí na espera, em contagem regressiva, na revisão dos conteúdos. Vamos ver na reportagem. Há poucos dias do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, estudantes de todo o país correm para revisar o conteúdo e tentam controlar o nervosismo. É muita ansiedade, muito nervosismo ao mesmo tempo, mas eu acho que é o tempo principal. A gente precisa se preparar, fazer bastante exercício, mas também com calma, não ficar muito nervosa, senão atrapalha. A tarefa não é fácil. São 180 questões e mais a redação. Agora eu vou tentar pegar as matérias que eu tenho mais dificuldade, por ser de exatos, por ser que é focado em exatos também, química, física, principalmente, e tentar melhorar a redação, que eu acho que é importante também. A principal prova de acesso ao ensino superior será realizada em dois domingos consecutivos, nos dias 13 e 20 de novembro. Na reta final, o foco desta turma aqui é a prova de redação. Fundamente bem a sua opinião, acho que esse é o ponto mais importante, uma redação dissertativa, uma redação argumentativa como essa que os meninos terão de fazer lá no dia 13, é muito de opinião, trazer o seu ponto de vista. E o que é uma boa tese? O que é que fundamenta uma boa opinião? É você partir de um fato, algo que aconteça relacionado a essa temática, e o que você pensa sobre isso, a partir de uma explicação daquele tema ou de uma finalidade abordando aquela temática. E não basta saber o conteúdo da prova. Os estudantes também precisam ficar atentos aos horários e aos documentos necessários para não perder o exame. Os portões abrem ao meio-dia e fecham uma da tarde. Neste ano, serão aceitos os documentos digitais para identificação dos candidatos, como o e-Título, a Carteira Nacional de Habilitação e o RG Digital. Mas atenção! As capturas de tela não serão aceitas. O candidato deve apresentar os documentos no aplicativo oficial. E vale lembrar, os participantes devem checar com antecedência o local da prova no site enem.inep.gov.br barra participante. Os futuros motoristas terão mais tempo para tirar a Carteira Nacional de Habilitação. O prazo foi ampliado em um ano. Com isso, a data limite para concluir o curso de formação passou de 31 de dezembro de 2022 para 31 de dezembro de 2023. A ampliação vale para todos os processos de habilitação. A mudança foi feita após dificuldades de agendamento das provas, principalmente as práticas. Um novo curso lançado pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos oferece oportunidades de qualificação profissional e autonomia financeira. A iniciativa faz parte do programa Qualifica Mulher. Elisângela busca um renascimento na Casa da Mulher brasileira. Há dois anos ela chegou à unidade da Ceilândia, cidade a cerca de 30 quilômetros do centro de Brasília. De lá para cá fez várias oficinas e agora começou o curso para se tornar uma recreadora. Sempre eu estou em área hospitalar administrativa e aqui a gente vem ter oportunidades em outras áreas e eu acho isso muito significante para a minha idade tipo uma fênix, um renascimento buscar novos conhecimentos e outras alternativas. nos próximos 30 dias Elisângela terá a companhia de 40 mulheres no curso Recreadoras Mulheres Transformando Suas Histórias Através da Recreação. O mercado está pedindo esse curso, nós temos vários estabelecimentos comerciais que estão pedindo, estão oferecendo o espaço de recreação para crianças enquanto os pais estão usufruindo do serviço, então foi uma demanda identificada. O curso de Recreadoras é uma das iniciativas do programa Qualifica Mulher, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. São três eixos de atuação, empreendedorismo, capacitação técnica e concretização com a finalidade de levar autonomia financeira a mulheres em situação de vulnerabilidade. Desde que foi criado há dois anos o programa atendeu 102 mil mulheres em todo o país. Um valor de quase 50 milhões de recursos investidos concursos, além, é claro, daqueles recursos de parceiros. Nosso interesse é continuar, já estamos ali com ações de qualificação em todo o Brasil, em todos os estados da federação, nós já temos ações do projeto Qualifica Mulher. É isso, uma ótima sexta-feira para você, um bom fim de semana. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti 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 Obrigado.